Olá, cambada! Beleza? É nós aqui, travês. E aí, pessoal? Meu nome é Ian Palak, ou Jan Palak, como alguns gostam de falar. Eu não ligo muito para a pronúncia, mas a pronúncia do Tanks lá ficou correta. Do Gabriel, né? Bem, aqui, meu local de trabalho é basicamente esse aqui. É um quarto em minha casa, onde eu fiz um escritório meio que planejado. E, basicamente, eu vou mostrar os itens que eu uso no dia a dia do trabalho e um pouco do que eu tenho aqui de gadget e tal, de souvenir. Como principal máquina de trabalho, eu uso um ThinkPad X230. Ele já não é o modelo mais recente, muito pelo contrário, ele já é um modelo descontinuado pela Lenovo. Mas eu consegui achar ele por R$ 2.000,00 cravado aqui na cidade e resolvi comprar. Ele estava bem barato, um pessoal que trazia do Paraguai. É uma máquina muito boa, apesar de eu não gostar desse tipo de teclado que se tornou popular hoje em dia, o teclado que a gente chama de chiclete, né? Ele tem esse item que a gente, a comunidade que usa ThinkPad carinhosamente chama de Claytox. Então, nós basicamente não tiramos a mão do teclado enquanto trabalhamos, o que é muito cômodo para mim. Eu tenho problema de tendinite. eu uso ele e esse modelo é interessante porque eu acabei comprando a Dock Station, essa Dock separada embaixo para acoplar ele e aumentar o número de portas. E esse modelo é interessante porque ele vem com a Mini DisplayPort ao invés de vir com a DisplayPort padrão. Eu não sei porque eles optaram por isso, já que mantiveram todas as outras interfaces, PCMC, duas USBs energizadas, um USB comum, rede, etc. Mas, enfim, é um modelo que me atende bem. Eu coloquei um SSD nele e o outro HD eu estou usando como HD para o Nintendo Wii, mas o mesmo está parado ultimamente. Esse aqui é um Kindle que eu comprei e depois o outro deu defeito. Ele tem tela touch, eu tenho a maioria dos meus livros de estudo e ficção científica aqui, eu gosto de fazer leitura nele. Eu plugo essa máquina em um LG 58P alguma coisa, eu não lembro muito a especificação, mas ele é um ultrawide de 25 polegadas. Eu uso como sistema principal o Fedora 26. Eu venho usando o Fedora desde o 25, mas como sistema principal mesmo, somente a partir do 26. É um sistema bem robusto, eu estou com um Uptime de quase um mês nessa nova versão. E eu basicamente não desligo o computador. Eu não gosto de desligar, eu passo meses sem reiniciar o computador que seja. É uma tela ultrawide de 25, então eu consigo espleitar, colocar telas em paralelo, janelas em paralelo para visualizar mais códigos ao mesmo tempo, o que facilita muito o meu trabalho e me torna produtivo. Aqui eu tenho umas gavetas de acesso rápido, com alguns quinquilharis aqui. Aqui eu tenho um Nintendo 3DS, que já é bem antiguinho, mas eu ainda uso hoje em dia. Ele tem algumas ROMs e emulador que está lá. O HD que eu uso no Wii, era um HD mecânico que veio junto com o X220... X230, perdão. Alguns fones de ouvido e só. Garrafinha de água para todo lado. E aqui eu mantenho todas cheias e com o passar do dia eu vou esvaziando as mesmas. Cadernos para anotação, impressora que eu uso uma vez a cada dois anos. Papel para diagramar, eu acho legal para desenhar arquitetura, fazer mind maps, escrever em geral, fazer rascunho. Um caderno de anotação que eu uso para estudos pessoais e essa máquina aqui, ela é meu xodó. Ela é um ThinkPad X220, está comigo desde 2010, mais ou menos. Ou 2012, eu não lembro bem. E essa máquina, ela tem um detalhe interessante, que eu já atirei ela no chão várias vezes, uma vez em um acesso de raiva. E uma vez, sem querer, ela caiu na escada de casa. A gente está aqui no segundo piso. E eu uso um monte de... eu tive que fazer um monte de upgrade, né? Para ela continuar funcionando e tal. Já tem uns parafusos que desapareceram e não voltaram mais. Ela ainda está com um HD mecânico, tá? Ela não usa SSD. E eu uso essa máquina para os meus projetos pessoais. Apesar de eu ter todas as pastas mapeadas pela rede, eu uso como... para codificar. E ela tem um detalhe interessante. Deixa eu mostrar para vocês. que é o tipo de teclado. É diferente do teclado anterior, chiclete. Esse aqui é o teclado que eu mais gosto. Ele é... não chega a ser um mecânico, ele é membrana, mas eu gosto do... da pegada dele, o teclar dele. A tecla é um pouco mais alta e tal. Ela faz uma sensação de nostalgia daquela época, quando a IBM ainda fabricava esses equipamentos. Vocês estão vendo aqui aberto o Visual Studio Code, que é meu editor favorito na atualidade. Eu fui um usuário de Veeam por muitos anos. Eu usava Veeam para grandes, médias e pequenos projetos. Inclusive, no antigo empregador, eu usava Veeam. Ou Veeam, né? No caso, para ser mais e mais. Que é a minha linguagem favorita e na qual eu sou mais experiente. Aqui eu tenho um teclado mecânico e um mouse alinhado à esquerda, mas eu não sou canhoto. Eu sou... minha mão é à direita. É que eu tenho um problema de tendinite, então eu fui obrigado a aprender a usar com esquerda. Tanto que eu não jogo videogame no computador hoje por conta desse problema no meu clube. Anotação e tal, tá. Aí hoje eu trabalho com... nessa empresa, Ergoncredit, nós fazemos produtos para a área financeira e tal. E eu trabalho com stack mais voltado... eu trabalho mais full stack. Antigamente eu trabalhava System Programming. Trabalhava mais coisas baixo nível. Já houve casos da gente que suportar até mesmo True64, uns anos atrás. Então era um... nós fazemos um sistema de monitoria e de ativos e de usuários e etc. Então eu basicamente programo em C, C++, Python, Java e agora JavaScript com o main. E eu também estou aprendendo bastante sobre AWS. A infraestrutura da Amazon. o que é muito interessante. Aqui embaixo, eu esqueci de mostrar, eu tenho uma outra maquininha um desktop, mas ele fica a maior parte do tempo desligada. Essa máquina, ela tem uma porção de máquinas virtuais. Então eu tenho o sistema host, que é um Ubuntu serve. E nele eu tenho Kline Linux, tenho Arc, tenho um monte de outras distribuições. Aí eu faço testes nelas eventualmente. E tenho uma outra partição Windows 10 também. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, é que apesar de usar o Fedora, eu não abro mão de usar a fonte do Ubuntu. A família de fonte Ubuntu. Porque a fonte que vem no Fedora, me perdoe, mas é terrível. Aquela cantarela lá não desce de jeito nenhum. Dá pra mostrar aqui o Laptime em 25 dias mais ou menos. É uma marca bem pequena comparada aos 8 meses que eu já tive. E aqui eu tenho uma estante com as quinquilharias ali. O pinguim, caixa de uma Xbox, blá blá blá. Umas action figures mais interessantes. O Gizmo. A Viper, do Street Fighter. O Akuma. Enfim. Ah, do outro lado nós temos o Predador. E aí o Predador do segundo filme, né? No final do segundo filme ele entrega uma coach pro Danny Glover. E aqui é o crânio do jamaicano que ele mata no início do filme. Diablo. Sauron. A Alien Queen do filme Aliens de 86. E o Alien Normal. Temos aqui alguns livros. A maioria tem biografia, algumas histórias interessantes. uma edição de Hobbit que é bem... Ela é bem especial porque ela me foi dada de presente por uma amiga que foi a... No Reino Unido ela trouxe pra mim. É uma reedição da... Acho que da primeira edição que foi publicada por lá. Eu tenho alguns livros, outros livros aqui, alguns já livros, outros não. E aqui são os livros técnicos em formato físico, né? Eu tenho alguns de C++. Tem esse aqui e eu escrevi. Apesar dele não ter sido um sucesso e é justificado porque ele foi bem mal escrito, diga-se de passagem. Eu podia ter feito um trabalho melhor. Em inglês não é minha língua pátria. Eu não sou fluente. Eu tive ajuda pra escrever. Mas eu fiz o melhor. Quem sabe não é outra oportunidade. Eu tenho aqui um Nintendo Wii. Tá parado. Que eu havia mencionado antes. A caixa do meu Nintendo DS. Esse Kindle aqui, ele tá danificado. Ele caiu de quina e deu um probleminha na... Essa mancha não sai. Por mais que eu ligue, eu tente abrir a tela e mexer. É um dano permanente. Ele vai ficando aí. O Nintendo, ele tem um problema no leitor ótico também, o Nintendo Wii. Aí eu praticamente uso... basicamente eu uso um... o HD externo, né? Eu tenho um... um cartão SD aqui com um rack. Que eu uso pra liberar o sistema, destravar o sistema. Mais alguns livros que eu e minha esposa gostamos de ler. Agora eu tô tendo que estudar bastante matemática financeira e revistas. No mais, é isso. Eu tenho também alguns gatos, em torno de 21. E o meu ambiente de trabalho basicamente é esse. Dois quadros brancos. Nada de especial. Um pouco organizado, talvez, em comparação com alguns por aí, mas... É mais pelo toque que eu tenho com a organização e o lugar das coisas do que qualquer outra coisa. Até aí. Tá. Tchau. Tchau. Tchau.